A gente abre esta edição para falar de dengue. Olha, Rio Preto enfrenta uma epidemia da doença. São mais de 8 mil casos e 5 mortes registradas até agora. São tantas pessoas, pessoal, passando aí mal, que os hospitais tiveram de criar esquemas especiais para conseguir atender todo mundo. Já são mais de 8 mil pessoas em Rio Preto que tiveram a amarga experiência de contrair a dengue. Quem já foi picado pelo mosquito contaminado com o vírus já sabe de coros, terríveis sintomas da doença. Febre, eu estou tendo muito enjoo, não estou conseguindo comer desde domingo. Comecei com diarreia e vômito e agora eu estou com muita fraqueza. Minhas pernas estão horríveis, não consigo andar muito, não. Dô no peito, nas costas. Até agora, já foram registradas 5 mortes por dengue em Rio Preto. Com aumento no número de casos, os atendimentos nas unidades básicas de saúde têm crescido, mas também nos hospitais que precisaram se adequar. Neste pronto atendimento particular, na Avenida Badibacite, já foram atendidos 3 mil pacientes. Desses, mais de mil casos foram confirmados. Para dar conta da demanda, foi montado um plano de contingência. Ampliamos nosso espaço físico para atendimento, colocando 9 poltronas a mais para que os pacientes ficassem em observação. Aqueles pacientes mais sintomáticos, 3 novos consultórios, contratação de médicos, enfermagens, material e medicamentos, enfim, uma estrutura toda própria para atender esse contingente. Neste hospital particular, no centro da cidade, a situação não é diferente. Nos últimos 3 meses, foi registrado um aumento de 24% nos atendimentos, foram 335 notificações de dengue. Com isso, a equipe precisou ser reforçada. Nós aumentamos a equipe de enfermagem para dar um melhor atendimento, consequentemente, a equipe médica também. A prefeitura também inaugurou o centro de hidratação para ampliar o atendimento aos pacientes com dengue. E os números podem aumentar, já que de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mais de 7 mil casos ainda estão em investigação.